Não sei, tem obras para entregar lá, eu acho que tem títulos É um dos motivos que o MST não invade mais terra, que a gente está dando título para o pessoal Antigamente ficavam sem, ficava escravizado o PT Obrigava os caras a entrar em ônibus para invasir a propriedade, tocar fogo, etc